Camila Leven já está de volta com a gente ao vivo, depois de toda a chuvarada dos últimos dias. Sol garantido até o fim de semana, pelo menos, Camila. Até o domingão, gente. Ele vem passar um bom período conosco, ainda bem. Vai ajudar bastante o pessoal que está em período de reconstrução no estado. E também fazer a alegria daqueles que não sofreram com a chuva, mas estavam cansados desse tempo que não estava com cara de outono. E como hoje é o dia da mudança, vale a gente começar dando uma espiadinha ao vivo nas condições do céu. Porque é um período de transição, então boa parte do estado ainda não está com aquela cara assim de solzão como prometido. Chapecó, por exemplo, ainda tem uma densa nebulosidade, 16 graus é a temperatura nesse momento. A tendência é que aos poucos a gente vá tendo essa limpeza no céu, se estabelecendo o sol até ali o meio da tarde. Itajaí é nosso próximo destino. O litoral a gente consegue ver pela câmera de Itajaí, que fica bem no alto. Conseguimos vislumbrar o horizonte. Percebam que lá no fundo já tem um sinal de limpeza. Nós devemos ter essa condição de céu mais limpo. No litoral eu destaco para amanhã. Hoje a gente ainda vai ver uma cara meio emburrada, um sol entrando, outro saindo. Um dia meio indeciso. 23 graus nesse momento em Itajaí. Floripa é nosso destino final nessa voltinha. Também com uma cara ainda meio emburrada. A torneira está fechada, apesar das nuvens, tá? 22 graus nesse momento em Floripa e a temperatura não deve subir muito. Hoje é nosso dia de transição, por isso nós temos essa nebulosidade ainda mais presente, com destaque para as áreas do sul, do litoral, sul até o litoral norte, passando pela grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Planalto Norte, é onde as nuvens vão demorar mais a se dissipar. No oeste e serra, a partir da tarde de hoje, a gente já deve ter aberturas mais generosas. As temperaturas a partir de hoje entram em queda, uma característica dessa massa de ar seco que vem para levar a chuva embora. Essa quarta, inclusive, promete seu dia de maior aquecimento desse nosso período. E mesmo assim as temperaturas não são tão elevadas. 26 de máxima para Blumenau, Itajaí, Joinville, Criciúma com 27 graus, Lages já está mais geladinha, 18 é a máxima em Lages, Chapecó, Joaçaba e Caçador também. Como a gente tem a entrada desse ar mais seco e frio por lá, nós temos já temperaturas mais baixas para esta tarde. 23 graus em Chapecó, 22 em Joaçaba, Caçador com 20. A quinta-feira chega com chance de geada. Tem boas chances dela acontecer nas áreas próximas a São Joaquim, que estão aqui um pouquinho mais escurecidas na tela. A probabilidade do fenômeno se formar chega perto dos 70% para amanhã. Em outras áreas, como nossos pontos aqui mais próximos a Lages, também áreas do nosso meio oeste avançando um pouquinho para o Planalto Norte, notem que a coloração também está um pouquinho diferente. Isso indica que há probabilidade também de geada por lá, mas a chance é bem baixa, cerca de 30% de probabilidade. Para amanhã isso acontece porque a massa de ar seco já vai estar 100% estabelecida por aqui, mostrando então a sua força total. Por isso, predomínio de sol sem nuvens, tempo firme. Todas as regiões vão desfrutar da presença dele. Eu destaco apenas uma condição de nevoeiros. Há uma atenção especial para eles durante a madrugada. Eles podem se formar especificamente em pontos do oeste próximos ao Rio Uruguai, em trechos do nosso Vale do Itajaí e também pontos do nosso litoral mais próximos a Grande Florianópolis. Há também uma certa atenção com esses nevoeiros que podem ser bem densos em questão da visibilidade para os pousos e decolagens dos nossos aeroportos. Mas amanhã a gente atualiza isso, é claro, em tempo real. Falando em amanhã, a gente espera que as primeiras horas do dia sejam bem geladinhas. Se tem geada na serra, imagina como ficam as marcas em lajes. Seis graus nas primeiras horas da manhã por lá. Outras áreas do estado também vão desfrutar de um resfriamento intenso, claro, mantendo as características de cada região. Em Floripa, 15 graus nas primeiras horas da manhã. Criciúma e Itajaí, 14 graus no amanhecer. Joinville, 15 nas primeiras horas do dia. Blumenau, amanhecer com 12 graus. Temos condição idêntica em Chapecó, uma mínima de 12, assim como em Joaçaba. Caçador, 8 graus nas primeiras horas da manhã. E nos próximos dias o domínio do sol se mantém. Na sexta, o ar seco e frio continua, deixando as temperaturas assim. A menas, com mínimas, no amanhecer, abaixo dos 5 graus nas áreas da Serra Catarinense e também do Meio Oeste. O restante do estado mantém uma média entre 12 e 16 graus. No sábado, o tempo permanece firme em todas as regiões, mas as temperaturas já vão começar a subir um pouquinho. As nuvens também vão voltar das caras no fim de semana, mas é com sol entre nuvens. A chuva deve seguir de férias até o domingo.